Jornalista e escritor, ele chegou à marca de 2 milhões de livros vendidos, conquistou os prêmios Jabuti e o ensaio Crítica História Literária pela Academia Brasileira de Letras. Considerado um dos 100 brasileiros mais influentes da última década, recebemos o escritor Laurentino Gomes. Olá Laurentino, tudo bem? Tudo bem. É um prazer e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Pra gente começar nosso bate-papo, conte-nos um pouco sobre sua trajetória de vida antes mesmo de se tornar jornalista. Eu sou um produto típico da sociedade brasileira desse último século. Eu nasci no interior do Paraná, em Maringá. O meu pai era um pequeno cafeicultor, uma família relativamente pobre. O meu pai tinha estudado até o primeiro ano primário e a minha mãe... Aliás, o contrário. O meu pai estudou até o quinto ano e a minha mãe até o primeiro. Mas apesar de terem estudado pouco, esses dois seres humanos valorizavam muito a educação. Eles queriam que eu e os meus três irmãos fizéssemos uma faculdade. E valorizavam muito a leitura também. E de fato eles conseguiram isso. Hoje nós somos um jornalista, que sou eu, dois engenheiros e um advogado. E o meu pai, apesar de ter estudado muito pouco, ele era um leitor voraz. Ele lia tudo o que o pároco local, o vigário local, emprestava pra ele. Eram livros de história, livros da época do Império Romano e tal. E uma das memórias mais antigas que eu tenho na minha vida é quando eu levava almoço pro meu pai no cafezal. E enquanto ele comia, ele me contava o que ele estava lendo. E eu ficava encantado com aquelas histórias do Imperador Nero, do Império Romano e tal. E eu acho que essa... Daí veio a minha vocação mais profunda pelo jornalismo e pela história. Ou seja, de que o passado é fascinante. Que vale a pena estudar e investigar e fazer reportagem e contar isso pros outros. Porque eu acho que a leitura por si própria, ela se esgota... Ela fica um pouco estéreo se você não a utiliza como um instrumento de transformação do meio que você vive, da sociedade que você vive. Então, acho que o livro, ele é, por natureza, um instrumento de mudança no mundo. E é o que eu procuro fazer hoje. Ou seja, eu sou um repórter. Embora tenha escrito livros sobre a história do Brasil, o que eu faço é reportagem. É tudo aquilo que eu aprendi ao longo de 30 anos como repórter, como editor em redações de jornais e revistas. Florentino, em 1997, quando você era editor executivo pela revista Veja, você foi responsável por um projeto que lançaria especiais sobre a história do Brasil. Porém, esse projeto foi cancelado pela revista. Como você se sentiu ao saber que esse projeto seria cancelado, seria abortado pela revista? Essa é uma história muito interessante, porque eu acho que a vida vai oferecendo oportunidades o tempo todo pra você, de mudanças. E, às vezes, essas oportunidades nem sempre vêm como você acha que deveriam ser. Às vezes, elas vêm em forma de frustração, de desilusão, de chateação. E foi o que aconteceu nesse episódio. Eu era editor da revista Veja e a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil. Eu fiquei encarregado de coordenar uma equipe que ia estudar a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808. E o projeto foi cancelado. Ou seja, olha que coisa curiosa. É um negócio que deu errado. Mas, em vez de sentar e chorar e achar que eu era o ser humano mais infeliz do mundo, eu decidi fazer do limão uma limonada e decidi transformar aquele projeto corporativo que tinha sido cancelado num projeto pessoal. E fiz um livro-reportagem. Então, eu continuei estudando o assunto durante mais dez anos, li mais cem livros e publiquei o 1808. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse ocorrer. O livro teve uma repulsão enorme. O livro vendeu até agora mais de um milhão de exemplares. Então, mas eu acho que a consequência de uma coisa bem-sucedida, o importante está no alicerce. Como é que você constrói essa coisa. E eu acho que eu fiz uma boa reportagem. Ponto. Sim, eu investiguei, eu aprofundei, eu me entusiasmei pelo assunto. Eu realmente me apaixonei por essa história. E o resto de tudo era consequência. A venda do livro, os prêmios, o reconhecimento público, eu acho que é consequência de um trabalho feito com convicção, com paixão, com entusiasmo. Valentino, 8 de março de 2008, completou-se os 200 anos da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Essa data foi uma oportunidade para você lançar o seu primeiro livro, 1808? Sim, sim. Isso é interessante porque eu acho que o jornalista tem que ter um senso de oportunidade. É o que a gente chama de gancho. É um jargão das redações. Ou seja, existe aquele momento adequado em que o público, o leitor, o telespectador, o internauta, está mais preparado para ler e se interessar por um assunto do que por outro. Então, eu acho que uma efeméride, como esses 200 anos da chegada da corte portuguesa ao Brasil, fornecia um gancho para eu publicar um livro. Então, foi o que eu fiz. Ou seja, se eu tivesse publicado o livro ou muito antes ou muito depois da efeméride, ele talvez não tivesse chamado tanta atenção do leitor quanto chamou naquele momento específico. Foi uma oportunidade. Eu acho que é o senso de oportunidade mesmo. Ou seja, qual é o momento agora para fazer determinada pauta e não outra? E eu acho que isso é próprio do jornalismo. Tem um senso de oportunidade muito grande. Laurentino, você que sempre trabalhou como jornalista, se tornou escritor. Como foi essa transição? Qual foi a grande diferença que você encontrou entre essas duas profissões? Eu posso dizer que há diferença. Eu diria que eu não mudei de profissão. Eu mudei apenas de formato. Antes eu fazia jornal e revista e agora eu faço livro. O formato mudou, mas a essência do meu trabalho continua exatamente a mesma, que é fazer jornalismo. E eu acho que o jornalismo tem alguns desafios importantes, como, por exemplo, usar a linguagem adequada, um título, um subtítulo, um lead, uma diagramação, uma legenda bem feita. É uma sutil mistura entre personagens, histórias pessoais, números, informações, uma elaboração mais profunda do tema. Ou seja, são fórmulas de comunicação que o jornalismo foi desenvolvendo ao longo do tempo para chamar a atenção das pessoas, capturar a atenção do leitor, do internauta, do telespectador e reter a atenção dessa pessoa. E é o que eu apliquei, eu fiz isso no livro. Eu acho que, então, por exemplo, às vezes as pessoas, um historiador, às vezes acadêmico, ele se surpreende com a minha linguagem, né? Eu fiz lá um subtítulo. Como a rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram o Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Eu estou usando uma linguagem jornalística para capturar a atenção do leitor. É uma linguagem que às vezes se usa em revistas, jornal, o lead. Como é que você aprende? Porque é preciso levar em conta de que nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas estão naufragando informação, entretenimento, mensagens de marketing. Todo mundo quer vender alguma coisa. O avanço das mídias, né? É, redes sociais. É, isso é muito. Então, o mundo lá fora é selvagem. Se você tem um conteúdo que você julga relevante, que você pesquisou e vale a pena ser lido, você tem que ter a linguagem adequada também para chamar a atenção do leitor. E eu acho que o jornalismo desenvolveu esse tipo de técnica, que nós precisamos usar. Laurentino, seus livros são direcionados à história do Brasil. Depois de anos de pesquisa e estudos, podemos dizer que além de jornalista e escritor, você também é um historiador? Sim, eu sou assim. Eu acho que eu fui... É engraçado essa pergunta que você está me fazendo, porque depois que eu publiquei os livros, as pessoas começaram a me chamar das mais diversas maneiras. De jornalista, o que eu sou. Escritor, o que eu sou. Historiador, que eu acabei me tornando. Mas às vezes me chamam de doutor, que eu não sou. Eu não tenho tido doutorado. De professor, que também eu virei aos poucos. Então, eu acho que eu fui combinando diferentes vocações. Porque eu acho que, no fundo, nós somos todos assim. Um jornalista, ele é também, por natureza, um historiador. Ele está testemunhando, ele está narrando, ele está interpretando a história, enquanto ela acontece. Então, um jornalista é um historiador. E o historiador também é um jornalista. Ele olha para o passado, às vezes, com mais distanciamento, com mais metodologia. Mas ele também é um jornalista. E todos nós somos professores, somos escritores. Eu acho que sim, um jornalista e um historiador precisa usar a linguagem adequada para transmitir o conhecimento. E aí você entra no terreno da literatura, que é cativar as pessoas e saber contar uma história. Valentino, você comentou sobre a explosão de vendas dos seus livros na entrevista. Você esperava essa explosão de vendas, esse resultado espetacular de um milhão e meio de livros entre os livros de vendas, entre os livros de 1808 e 1822? Não, eu nunca imaginei isso, não. Eu, ao contrário, quando lancei o 1808, a minha expectativa era muito pequena. No Brasil se vende, em média, cada livro vende, em média, 2 mil exemplares por título. Essa, infelizmente, o Brasil é um país que lê muito pouco, né? E eu achava que, assim, se o livro fosse muito bem sucedido, levando em conta a efeméride, o momento e tal, ele talvez pudesse chegar a 20 mil. Essa era a minha expectativa, embora eu não tenha contado para ninguém. Estou contando agora para você. E aí vendeu mais de um milhão. Então, até hoje, eu me surpreendo, né? O que foi que aconteceu? Mas eu acho que não é por acaso, não. Acho que tem a linguagem jornalística adequada. Mas tem um outro fenômeno importante acontecendo. Os brasileiros estão em busca de explicações para o Brasil de hoje. O Brasil vive um momento de democracia, em que todas as pessoas estão sendo chamadas a participar da construção do futuro. E nesse ambiente de democracia, é preciso estudar a história. Porque senão você não sabe de onde veio. Quem nós somos, quais são as nossas raízes, as nossas diferenças, as nossas carências, as nossas virtudes, os nossos defeitos. E aí a história entra como uma ferramenta de ajudar as pessoas a construir o futuro. Então, eu acho que não é por acaso que as pessoas estão se interessando por um livro de história com uma linguagem acessível. Elas, no fundo, estão fazendo uma pergunta. Que país é esse? Por que nós somos assim? Por que tem tanta corrupção? Por que tem tanta desigualdade? Por que é tão ineficiente? Aí, olhando para o passado, você consegue responder essa pergunta. Isso foi o que eu observei lendo seus livros, até inserir em uma das perguntas essa pergunta. Que assim, eu vejo também como um reflexo, né? Do que a identidade hoje do brasileiro é um reflexo do seu contexto histórico, né? É quase impossível a gente compreender a história hoje sem olhar um pouco para trás. E se a gente olhar para trás, a gente vai ver que realmente é o que está acontecendo hoje, é reflexo, né? Sim, sim. Eu acho que assim, um país, ele não nasce do nada, né? Nós somos uma continuidade, existe um processo histórico em andamento. Que tem a ver com a nossa identidade, ou seja, eu e você que estamos aqui agora, nós não somos produtos apenas do presente. Nós temos raízes culturais profundas, origens de imigração italiana, espanhola, alemã, portuguesa, as nossas raízes africanas. Essa grande, esse grande caldeirão cultural que é o Brasil. E eu diria que nós temos coisas boas e coisas ruins no passado, né? Nós temos, por exemplo, uma sociedade muito heterogênea, muito diversificada do ponto de vista cultural, étnico. Uma sociedade que conseguiu ocupar um território imenso e não se dividir durante a época da independência. Mas é uma sociedade marcada também por muita corrupção, com muita desigualdade social. Uma sociedade violenta, que não é tão cordial quanto às vezes a gente imagina. E principalmente uma sociedade que tem grandes dificuldades em pactuar caminho em direção ao futuro. Então é preciso olhar para o passado para entender quem nós somos. Até para resolver esses desafios no futuro, né? Mudando um pouco o nosso rumo da conversa, para nós estudantes de jornalismo, se tornar escritor pode ser uma realidade? Pode. Eu acho que todo jornalista, no fundo, no fundo, ele é um escritor incubado, né? Nós temos essa vocação por contar histórias, por narrar o que nós vemos, tirar conclusões, analisar. Alguns enveredam pelo ramo da ficção, viram grandes romancistas. Tem vários casos, né? Vários casos de jornalistas que se tornaram grandes romancistas. Outros vão para o ramo da não-ficção. E quer, no fundo, fazer reportagem de um formato diferente. Mas eu gostaria de calibrar um pouco essas coisas, sabe? Assim, a ideia de que o jornalista, para ser bem-sucedido na sua profissão, tem que arrebentar a boca do balão. Laurentino, no último dia 10 de outubro, a gente presenciou um episódio da Folha de São Paulo, onde o jornalista Chico Tzá pediu demissão após uma de suas publicações ser vetada pelo jornal. Você, como formador de opiniões, o que tem a dizer sobre a postura do jornal e do jornalista? Eu acho que essas diferenças dentro de uma redação acontecem o tempo todo. Eu já vi vários episódios. E eu acho assim, quando você topa fazer parte de uma redação, de uma empresa de comunicação, a sua liberdade criativa está necessariamente limitada. É óbvio, porque uma empresa de comunicação tem a sua linha editorial, ela tem o seu ponto de vista. E eu acho que o jornalista, ele exerce a sua liberdade criativa dentro de um espectro. Quando isso se confronta com o de uma empresa de comunicação, um tem que sair. Ou a empresa muda a sua linha, o que é muito pouco provável, ou o jornalista vai trabalhar em outro lugar. É a realidade da vida. Eu, por exemplo, hoje eu me sinto muito mais livre como jornalista, fazendo os meus próprios livros, do que quando eu trabalhava dentro de uma empresa de comunicação. Felizmente, eu nunca enfrentei esse tipo de conflito, de você ou eu. Mas, às vezes, eu cheguei no limite. Quando eu cheguei no limite, aí era uma coisa muito sutil, uma negociação que se estabelece dentro de uma redação para ver o que prevalece. Eu acho que o que é importante é não atravessar uma linha limítrofe, que eu acho que nem a empresa de comunicação, nem o jornalista deve topar, que é mentir, é fraudar a informação. É desmentir o que a reportagem apurou. Se apurou tal, aí chega e fala, não, tem que torcer para favorecer esse ou aquele interesse. Ou do anunciante, ou do governador, ou do candidato à eleição e tal. Esse limite, o jornalista não pode ultrapassar. A empresa de comunicação também não. Então, eu acho que quando uma empresa de comunicação distorce as coisas para agradar determinado interesse, é um dever ético do jornalista pedir demissão e ir embora. Tem que ir embora. Eu acho que aí é uma coisa que não se pode transigir. Agora, às vezes, existem diferenças que são menores. É você, às vezes, expressar uma opinião de forma um pouco mais enfática, usar uma linguagem que talvez o editor considere muito agressiva. Aí negocia-se. Mas eu acho que o limite é esse, é não mentir, é não ultrapassar uma fronteira moral e ética. E aí eu acho que exige muita coragem, tanto do jornalista, que recebe salário, tem contas para pagar no final do mês, ele tem que fazer. A partir daqui eu não vou. Laurentinho, quais são os seus próximos projetos? Eu ainda não sei, Estevam. Aliás, eu estou enfrentando uma opressão terrível dos leitores, todo mundo dizendo, faz 1500, 1930, 1964... É uma sequência, né? É, primeiro, mas assim, eu não vou escrever mais livros com data na capa. Eu acho que eu fechei uma trilogia, ela tem uma identidade que não deve ser quebrada e banalizada. São três momentos importantes da história do Brasil. A vinda da corte, a independência e a república. Mas eu vou continuar escrevendo livros, provavelmente sobre a história do Brasil, com a mesma linguagem de conteúdo, mas com outros títulos da capa, não mais só com datas, né? Mas eu ainda não decidi. Eu tenho vários projetos, eu acho que tem, eu gostaria de fazer Guerra do Paraguai, Inconfidência Mineira, Escravidão, uma biografia, talvez, mas eu estou dando um tempo para mim mesmo. Acho que eu preciso, meio que estou num ânimo sabático, de reflexão, de deixar a poeira baixar. E que eu acho que isso que a gente falou até agora do sucesso, ele é muito perigoso também. Se você surfa demais na onda do sucesso, você perde um certo senso de humildade, de missão. Então é importante dar um tempo, assim, opa, o que eu estou fazendo mesmo? Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? Para ele tomar decisões um pouco mais alicerçadas, né? Valentino, fala um pouco sobre a sua rotina. Como é a vida de um dos escritores mais importantes do Brasil? É uma rotina muito simples. Eu moro numa casa de condomínio no interior de São Paulo, em Itu. Eu tenho um cachorro, um labrador. Eu e minha mulher, a gente sempre anda de manhã. Os momentos mais criativos para mim é quando eu estou andando com o meu cachorro. A gente falou sobre a rotina das redações e tal, mas uma coisa que eu detestava muito era trabalhar sob pressão. Criar sob pressão. Por quê? Porque tem que fechar jornal, tem que fechar revista. Então, às vezes, você é obrigado a escrever coisas em meia hora, uma hora. E quando você cria sob pressão, às vezes, o que você faz? Você mimetiza ideias de outros, do seu editor, do seu chefe, do seu colega. Por quê? Porque tem que fechar e tal. Então, porque o tempo da criação não permite, né? O tempo da criação, às vezes, faz com que as ideias se repitam em vez de serem criativas. Porque tem que fechar rápido. Hoje, não. Hoje, como eu tenho tempo para trabalhar, eu publico um livro a cada três anos, eu tenho uma liberdade maior para pensar e descartar as ideias ruins. Eu tenho muita ideia ruim. Você não faz ideia da quantidade de projetos e soluções ruins que eu tenho para livros. Mas, felizmente, eu vou depurando isso. Então, eu ando muito, eu sou uma pessoa muito diurna, eu detesto trabalhar à noite, eu fico com sono e produzo muito pouco. Então, eu trabalho de manhã, geralmente, é um momento muito, assim, para escrever, eu gosto muito de escrever de manhã. E gosto muito de ficar em silêncio. Eu procuro fugir do agito. Eu vejo pouca televisão, ando bastante, fico em silêncio, não participo muito de festas, evito os convites para ver mensagens e inaugurações e celebrações. Eu acho péssimo isso. Eu acho que você chega lá e só cumpre um papel social estéreo. Então, é isso. Eu sou uma pessoa muito introspectiva. Florentino, muito obrigado. Foi uma honra te receber no nosso programa. Eu que agradeço. A honra é minha. E você que nos acompanha pela TV Facop, obrigado e até logo.